E como você pôde acompanhar nos últimos programas, a Embrapa vem trabalhando com mutação genética de ovinos, possibilitando uma maior produção. E para você que está interessado em produzir aí na sua propriedade a genética da prolificidade em ovinos, saiba que serão necessários alguns pré-requisitos. A taxa de desmame de animais deverá ser superior a 90%, o que exige uma série de cuidados especiais antes, durante e pós-parto. Confira na última reportagem o que é preciso para adotar as tecnologias burula ou vacaria no seu rebanho. Para se obter sucesso com a utilização dessas tecnologias que aumentam a prolificidade, é preciso ampliar os cuidados no período perinatal dos cordeiros. As maiores perdas econômicas dos produtores de ovinos na região ainda são causadas pela baixa taxa de desmame de cordeiros. Atualmente, a taxa média de desmame de cordeiros na região sul fica entre 60% e 70%. Ou seja, o número de morte dos animais recém-nascidos é muito elevado, acarretando prejuízos para a propriedade. De acordo com o ferrugem, as principais causas de morte dos cordeiros são em decorrência da ação de predadores, de hipotermia e falta de comida, o que pode ser revertido com cuidados relativamente simples pelos produtores. Quando se explora a prolificidade ovina, o fator essencial é o cuidado com os cordeiros, logo após o nascimento, para evitar mortalidade de cordeiros. Então, em casos excepcionais, onde nós temos prolificidade excessiva, como é no caso dessa ovelha com quatro cordeiros, os cuidados devem ser redobrados. Nesse sentido, um acompanhamento do desenvolvimento dos cordeiros após o parto é fundamental, assim como manter uma boa oferta de alimentos para as ovelhas prenhas e no período pós-parto. A Embrapa recomenda uma série de práticas de manejo que ajudam o produtor a diminuir a perda de cordeiros, aumentando a produtividade e a renda com atividade. Especificamente quanto a esses cuidados, na página da Embrapa pode ser encontrado alguns documentos que ilustram esses cuidados. Esses cuidados têm início no planejamento dos acasalamentos. Para quê? Para que o produtor saiba a data em que os partos vão acontecer, além de programar a data em função da época do ano. Isso está descrito no comunicado técnico 54. No 55, a gente ilustra como controlar esses acasalamentos empregando giz marcador com coletes nos carneiros. No comunicado técnico 57, é possível se encontrar algumas informações relacionadas também ao planejamento dos acasalamentos no que diz respeito à condição corporal das mães, que deve sempre ser avaliada durante a gestação e antes da aparição e antes do acasalamento, pelo menos. No comunicado técnico 59, a gente pode encontrar algumas recomendações gerais no que diz respeito aos cuidados com as ovelhas gestantes e com os cordeiros recém-nascidos. Já que os principais motivos das mortes de cordeiros é não mamar o colostro nas primeiras horas de vida e o frio em excesso, a Embrapa orienta para os principais cuidados. Esse cordeiro que está recebendo agora atenção, ele deve ter umas quatro horas de nascido. A ovelha já tirou a placenta, ele já secou ele, já deu os primeiros atendimentos. Quer dizer, vocês vejam que o cuidado começa pela própria ovelha e nós temos que seguir dando o cuidado para os animais. Agora ele, com o bastão, com esse cajado, ele vai lá, pega o cordeirinho, aí ele maneia, ele maneia justamente para poder facilitar, para pesar, que é um dos procedimentos. Daí ele pesa, ele pega a caderneta que ele carrega no bolso, a caderneta onde ele vai anotar os dados de identificação da ovelha e o brinco que esse cordeiro vai receber. Isso é fundamental para, vamos dizer, para o controle da produção. Então, ele anota a data do parto, o número da ovelha, o sexo do cordeiro, o peso do cordeirinho ao nascer. Então, todas as informações estão guardadas, que nos interessam. Bem, isso, uma recomendação é usar a própria caderneta, não anotar num papel e depois passar limpo para uma caderneta. Fazer já direto. Bom, na sequência, ele vai pegar um anestésico local e vai anestesiar a cauda do cordeiro, onde ele vai colocar um anel de borracha para fazer a caudectomia. Isso é um procedimento permitido para se utilizar em raças ovinas de lã e para facilitar o manejo com os animais. Ainda um outro detalhe, um outro procedimento que ele faz nesse momento é a desinfecção do umbigo com uma solução de iodo entre 2% a 5%. Feito esses procedimentos, o cordeirinho recebe o brinquinho na orelha. Bom, ele agora desmaniou o cordeirinho, está soltando e está. Em princípio, está tudo... mãe e filho passam bem e vão fazer pela vida. Com esses cuidados, com certeza a taxa de desmame da sua propriedade será alta e você estará pronto para produzir mais cordeiros com o uso dos genes burula e vacarilha. Música 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 Música